Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico de todo o Antigo Testamento. Nós estamos no décimo livro do Antigo Testamento, livro de 2 Samuel, capítulo 5. E 2 Samuel tem 24 capítulos, 695 versos. O propósito é trazer você um comentário bíblico para que você investigue mais, para que você pesquise e descubra grandes verdades da Bíblia. Também para pregadores, de repente, podem encontrar aqui nesse comentário uma ideia para um sermão ou uma semente para que você possa pregar um sermão. Para aqueles que querem conhecer mais a Bíblia, o propósito de comentário é ajudar você a entender, ou talvez ver coisas que você não viu. Nós vamos mostrar imagens, figuras, tudo tentando ajudar melhor a compreensão das Escrituras. Segundo Samuel, capítulo 5, Davi é constituído rei sobre todo Israel. E aqui nós vamos ver, nesse capítulo 5, a terceira unção de Davi. Saúl foi ungido três vezes e Davi também foi ungido três vezes. A primeira unção aconteceu em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel foi à casa de Jessé e ungiu a Davi. A segunda unção de Davi aconteceu no capítulo 2, de 2 Samuel 2, 4, quando os homens de Judá ungiram a Davi, a rei, sobre a casa de Davi. E a terceira unção vai acontecer nesse capítulo 5, quando todos os homens vão ungir a Davi em Hebron, rei sobre todo Israel. Então, vamos estudar isso para pregadores do Evangelho. Você pode ter aí uma semente, uma ideia, para pregar sobre as três unção de Davi. Não é? Então, vamos lá. Segundo Samuel 5, diz assim, Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Depois da morte de Esbossete, filho de Saúl, morto à traição por dois homens da tribo de Benjamin, e Davi acabou matando esses dois homens e colocando eles sobre o tanque de Hebron. Então, todo Israel veio a Davi, não é? E falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, Dantes, sendo Saúl ainda rei sobre nós, eras tu que saia e entrava com Israel. Então, eles lembram que mesmo quando Saúl era rei, quem muitas vezes fez a batalha contra os filisteus foi o próprio Davi. E também o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo Israel, tu serás chefe sobre Israel. Eles lembram as promessas de Deus feita a Davi. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei Hebron, e o rei fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor, e ungiram Davi, rei, sobre Israel. Essa é a terceira unção de Davi. Davi primeiro foi ungido por Samuel diante dos seus irmãos, ainda na casa de seu pai, Jessé. Depois, Davi foi ungido em Hebron como rei pelos homens de Judá. Agora, Davi é ungido rei. A terceira unção de Davi é ungido rei sobre todo Israel. Então, para ser rei sobre todo Israel, Davi necessitou de uma nova unção. E todas as três unções é a confirmação de Deus que Davi seria ungido do Senhor. Três unções ele recebe, não é? Na casa do seu pai, diante da tribo de Judá, e agora, sobretudo, Israel. E aqui vai dar uma idade cronológica. Eu quero lembrar a você que a Bíblia não está em ordem cronológica. Às vezes ela adianta um assunto, depois ela retorna naquilo. Outras vezes ela falou uma coisa lá atrás e ela agora complementa. Por exemplo, verso 4. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar. E 40 anos reinou. Então, Davi tinha 30 anos e vai reinar por 40 anos. Davi reinou até os 70 anos. Quando ele veio a morrer. Davi morreu aos 70 anos, 70 e poucos anos é a idade com que ele morre. Isso quer dizer que da sua primeira unção até os 30 anos, passaram-se 15, 16 anos. Até que Davi começou a reinar em Hebron. Mas ele vai reinar 7 anos e meio em Hebron e depois 30 anos, 33 anos, ou 32 e meio, em todo Israel. Diz assim, Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi reinou em Jerusalém. É aqui no capítulo 5 também que Davi vai conquistar a cidade de Jerusalém e dos Jebuzeus. E diz aqui, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os Jebuzeus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui. Os Jebuzeus disseram que Davi não ia entrar, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. A cidade era uma cidade fortificada, ficava num lugar alto. Era difícil Davi de tomar essa cidade. Outros tentaram tomar. Nós vemos no livro de Josué, eles tentaram e não conseguiram tomar Jerusalém e os Jebuzeus. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os Jebuzeus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim, habitou Davi na fortaleza, que lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milho até dentro. Davi tomou e eles lançaram fora os cegos e os coxos, para dizer que não entraria Davi ali. E Davi disse, qualquer que ferir e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Então Davi fez uma promessa, pois nem cego nem coxo entrará nessa casa. Então Davi não permitia. E a lei dizia que o cego e o coxo não podiam servir como sacerdote. Então Davi diz que iria tomar a fortaleza e tomou. É interessante dizer ao canal, eu quero mostrar uma figura aqui para ilustrar a você melhor, não é? O que aconteceu? A cidade era fortificada, era alta. Davi entrou por esse canal de Guion e subiu até a fortaleza, Através de uma caverna subterrânea, Davi toma a cidade de Jerusalém, dos Jebuzeus. Foi uma entrada estratégica por uma fonte chamada Fonte de Guion, onde Davi pôde entrar por ali, nessa fonte de Guion, que ficava fora dos muros da cidade, entrou e tomou a cidade dos Jebuzeus. Eu vou mostrar uma outra foto para você, se encontra na Bíblia King James, né? Aqui é a caverna por onde Davi entrou. Está vendo essa caverna? Diz que tem até hoje em Jerusalém, uma caverna subterrânea, por onde Davi entrou e tomou a cidade. E aí a cidade ficou sendo a cidade de Davi. Está vendo? Essa é a cidade de Davi. Ele toma a cidade dos Jebuzeus, a cidade era murada, e aí vai se tornar e fazê-la a cidade de Davi, da qual Davi não permitia que entrava nem cegos, nem coxos. Porém, o filho Davi, Jesus Cristo, fez com que os cegos e coxos fossem curados, não é? Assim, habitou Davi na fortaleza, que lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor desse milo até dentro. Davi foi edificando toda a cidade. A cidade vai aumentar no tempo de Salomão. Essa é chamada cidade de Sião. Aqui fica o campo de Araúna, que estava deserto, quando Davi, no final do capítulo 24, vai comprar esse campo para sacrificar ao Senhor. Mais tarde, Salomão aqui edificou o templo. Eu quero mostrar outra foto para você. Isso você pode achar na Bíblia. Essas fotos na Bíblia Nova Almeida atualizada. E aí você pode ter as imagens claras dessa cidade de Jerusalém, como ela foi mudada e reedificada com Salomão, quando ele edifica o templo da cidade. Está vendo? Só para comparar, essa é a cidade de Davi. Quando Salomão tomou a cidade, ele aumentou a cidade. Lá no campo de Araúna, construiu o templo. Olha a diferença. Davi, agora com Salomão. Mais tarde, aumentando a cidade, construindo mais os muros ainda para a cidade. Amém? Eu sei que na câmera não dá para ver muito bem, mas você pode adquirir essa Bíblia, Bíblia de Estudo, Nova Almeida atualizada. E aí você pode ver essas imagens bonitas e te ajuda a estudar melhor as Escrituras. Entender a cidade que foi edificada em redor, desde Milo até dentro. Verso 10. E Davi se ia cada vez aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Davi era um grande militar, mas não é essa a causa que ele está aumentando e crescendo. A causa com que Davi vai aumentando e crescendo e se fortalecendo é uma só. Verso 10 diz, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Em 2 Samuel, nós vamos ter do capítulo 1 até o capítulo 11, a ascensão de Davi. Davi está ascendendo. Mas depois no capítulo 11, Davi peca, e aí nós vamos ter a decadência de Davi, a descendência. Então Davi ascende e depois Davi cai. Então a vida de Davi foi assim, foi para o alto e depois desceu. Mas isso acontece em nossas vidas. Às vezes nós estamos caminhando bem com Deus, de repente permitimos que o pecado venha, e aí começamos a descer. E essa é a vida de muitos crentes, uma verdadeira montanha russa. Uma hora vão lá para cima, estão na glória, depois descem. E Irão, rei de tiro, Irão vai reconhecer a Davi. Enviou mensageiros a Davi, e madeira, e cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Então, em Jerusalém, Davi vai edificar uma casa, um palácio. Para ele, Irão, o rei de tiro o ajudou, e entendeu, Davi, que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltaram o seu reino por amor do seu povo. Tudo isso, Davi vai entender. Vamos, capítulo 5, os filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. Vão nascer filhos. Davi vai tomar mais mulheres ainda. E tomou, a Bíblia diz, verso 13, Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos que lhe nasceram. Essa genealogia, novamente, ela está fora da cronologia bíblica, vai adiantar, por exemplo, nasceram em Jerusalém Samua, Sobabe, Natan e Salomão. Todos esses quatro filhos, Samua, Sobabe, Natan e Salomão, nasceram de Bet-Sabah. Então, isso aqui está adiantando o que depois vai acontecer no capítulo 11, 12, quando Davi toma Bet-Sabah por esposa. Então, às vezes, a genealogia vem um pouco antes, mostrando, porque está um pouco fora, às vezes, de ordem cronológica. E isso confunde muita gente ao ler a Bíblia. Então, o capítulo 5, verso 13, em diante, essa genealogia, está fora da ordem cronológica. Então, vai eventos acontecer e vai nascer Salomão, de Bet-Sabah, Samua, Sobabe, Natan e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Náfia, e Elisama, e Eliade, e Elifete. Todos esses são filhos de Davi. Davi teve oito esposas, oito esposas e mais dez concubinas. Oito esposas e mais dez concubinas. Dimical, que foi a primeira esposa de Davi, filha de Saúl, está aqui uma genealogia. Davi, todas as suas esposas, seus filhos, não é? Essas que são as irmãs de Davi. Davi tinha uma irmã que chamava Zeruia, da qual nasceu Joab, Abissal e Azael, aqueles três homens que lutavam com Davi, que eram, na verdade, sobrinhos de Davi, filhos de sua irmã Zeruia. E Davi também teve uma irmã chamada Abigail, e Davi teve uma esposa chamada Abigail. Então, nós temos Mikau, como esposa de Davi, que era filha de Saúl, foi a primeira. Davi não teve filhos com Mikau. Maaca, da qual saiu Abissalão, Bat-Sabah, da qual saiu Samá, Sobab, Natan e Salomão, e um filho ainda que morreu, quando do adultério Davi, Abigail, que era viúva de Nabal, que saiu Kiliabe, Agitite, da onde saiu Adonias, Abital, da onde saiu Cefatias, Eglá, da onde saiu Itrião, Ainon, da onde saiu Aminon, e outras esposas, nove filhos, Itamar, a irmã de Amon. E Davi ainda teve concubinas, e outros filhos ainda com essas concubinas. As concubinas não contam tanto os filhos delas, porque serem mais concubinas, não eram esposas oficiais de Davi. Então Davi teve pelo menos umas 18 esposas. Ele aumentou muito. E aqui diz, e tomou mais concubinas e mulheres a Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Esse é o nome que lhe nasceram em Jerusalém. Samua, Sobab, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jaf, Elisama, Eliada, Elifelete. No capítulo 3, nós temos mais filhos que nasceram em Hebron. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Então os filisteus, que antes Davi, teve até contato com eles quando fugia de Saul, o rei Ax, deu cobertura a Davi, o rei de Gat, e os príncipes mandaram Davi embora na peleja contra Israel, e os filisteus vieram e se estendê-lo pelo vale dos refaíns. E Davi consultou o senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entreguem-me-á nas minhas mãos. E disse o senhor a Davi, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi, antes de ir à batalha, sempre consultava ao senhor. Então veio a Davi a Baal, Perazim, e feriu-os ali, e disse, rompeu o senhor, os seus inimigos, diante, rompeu o senhor, os inimigos, diante das águas. Por isso chamou aquele nome Baal, Perazim. Baal, Perazim. Nós vamos ver aqui o significado para trazer a você. Segundo a Samuel, capítulo 5, verso 20, significa o dono das rupturas. Davi rompeu os filisteus ali. Baal, Perazim. Foi chamado assim, Baal, quer dizer, marido, dono. E Perazim significa romper. Nós vamos ver também que o senhor, quando alguém toca na arca, no capítulo 6, também é rompido, né? Vai chamar Perazim. Baal, Perazim, o dono das rupturas. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. Davi destruiu os ídolos dos filisteus. E os filisteus tornaram a subir e se estendê-lo pelo vale dos refaíns. E Davi consultou o senhor, o qual disse, não subirás. Agora Deus disse para ele não subir, mas rodeia por detrás deles e virá eles por defronte das amoreiras. Davi segue exatamente a orientação de Deus, não subirás, mas rodeia eles. E foi o que Davi fez. E a de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, quem vai balançar as amoreiras é o próprio senhor. Então te apressarás, porque o senhor saiu. Então diante de ti ia ferir o arraial dos filisteus. Note que a vitória viria da parte do senhor dessa vez e não propriamente de Davi. E fez Davi assim, como o senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Gueba até chegar a Gesser. Outra vitória. Os filisteus saem de novo, só que dessa vez Deus muda a estratégia, manda Davi rodear e diz que ia dar um sinal às amoreiras que iam mexer. E Davi os fere desde Gueba até Gesser. Assim termina o capítulo 5. Davi conquista Jerusalém. Davi tem duas vitórias sobre os filisteus. Davi é ungido novamente e nós temos uma lista dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém. Vamos para o capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. A arca do senhor vai ser trazida novamente para Jerusalém. A arca repousou 75 anos depois que ela foi perdida nos tempos de Eli, do sacerdote Eli, e foi para os filisteus e voltou e repousou 75 anos na casa de Abinadab. Agora ela vai sair e vai ser trazida da casa de Abinadab para Jerusalém. Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. 30 mil homens era o exército Davi aqui. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus sobre a qual invoca o nome do senhor. A arca de Deus representava a presença de Deus e da arca eles invocavam o nome do senhor dos exércitos que se assenta entre os querubins. O senhor que se assenta entre os querubins. Isaías tem uma visão que ao redor do trono estão os serafins, mas na arca estão os querubins, seres protetores. E puseram a arca do senhor em um carro novo e levaram da casa de Abinadab que está em Geba e Usa, Ia e os filhos de Abinadab guiavam o carro novo. Então eles tiraram, Deus abençoou a casa de Abinadab nos anos que ela esteve lá, colocaram sobre um carro novo e foram transportando, mas transportaram a arca de maneira errada. A arca não era para ser transportada, apesar do carro ser novo, por um carro teria que ser transportada pelos levitas segurando nos varais da arca. Então foram transportar e guiavam o carro novo. E levantando da casa de Abinadab que está em Geba com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o senhor com toda a sorte de instrumentos. Davi ia trazendo a arca nesse carro novo, se alegrando com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com arpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Havia uma verdadeira procissão diante daquela arca que vinha num carro novo. E chegando à ira de Nacon, estendeu usa a mão a arca e segurou porque as bois a deixavam prender. Olha o que vai acontecer. Quando eles chegaram à ira de Nacon, usa que estava no carro, estendeu a mão para segurar a arca de Deus. Ele estendeu a arca, ninguém podia tocar, por isso havia varaz, não se podia tocar na arca. Mas usa quando viu a arca balançar porque os bois deixavam prender, certamente a ira era um pouco a ira era um pouco irregular o campo e porque a ira prendia para que a arca não caísse, usa estendeu a mão e tocou na arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra usa e Deus o feriu ali por essa imprudência. Deus o feriu e morreu ali junto à arca de Deus. Parece que saiu um relâmpago e partiu ali no meio e Davi se contristou